Olá, meu irmão, minha irmã, aqui quem fala é o Padre Wagner, dando prosseguimento aos nossos vídeos sobre como celebrar e viver a quaresma. Hoje, trazemos a você esta homilia que fizemos com base na passagem bíblica de Mateus, capítulo 6, versículos 7 a 15. Nela, vamos abordar sobre um dos pilares da quaresma, a oração. Vamos refletir sobre os dois tipos de oração que nós, católicos e cristãos, podemos fazer. Desejamos que este vídeo ajude você a rezar mais e melhor, sobretudo neste tempo quaresmal. Sem demora, vamos à homilia de hoje. Prezados irmãos e irmãs, prezados ouvintes e internautas, Estamos celebrando, nesta terça-feira, dia 28 de fevereiro, a primeira semana do tempo da quaresma. Como nós sabemos, a quaresma é um período de 40 dias E é um período que a igreja nos proporciona, nos convida à conversão. Através de três ações que nós chamamos os três pilares da quaresma. Oração, penitência, algumas pessoas dizem jejum e caridade. Durante esses 40 dias da quaresma, nós teremos a oportunidade de refletir e de aprofundar um pouquinho o nosso conhecimento Em cada um desses pilares, a igreja hoje selecionou para nós um texto que nos fala sobre o primeiro pilar da quaresma, a oração. E esse texto que a igreja nos traz, contém uma mensagem muito interessante sobre a oração. Que nos leva a questionar, quando nós rezamos, por que é mesmo que nós rezamos? Quando você reza, meu irmão, você reza por quê? Para quê? Você sabe. Para alcançar alguma graça, para pedir a Deus alguma coisa. Aqui no texto, por exemplo, Jesus, através do Pai Nosso, nos apresenta os seis pedidos que são os pedidos principais que nós deveríamos fazer a Deus. Mas, por que você reza? Se é verdade, e o texto diz isso, olha o que Jesus diz. Vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Se é verdade que Deus sabe tudo o que eu estou precisando, por que eu preciso pedir? Vou pegar um exemplo para você poder entender melhor. Eu estou desempregado, eu estou precisando do dinheiro para poder pagar a minha luz, pagar a minha água. Eu estou precisando do dinheiro para comprar o remédio para o meu filhinho. Lá em casa a feira está acabando, as despesas aumentando e eu sem dinheiro. Então, eu estou passando dificuldade financeira. Isso é um exemplo, viu Dona Maria? Na história, Dona Maria endói e fala, meu Deus, o padre está passando fome. Não, é um exemplo. Deus sabe, nesse caso, nesse exemplo, que eu estou precisando de um emprego. Se Deus já sabe que eu estou precisando de um emprego, para que eu tenho que falar isso para Deus? Se o seu pai já sabe que você está precisando de alguma coisa, por que você tem que chegar para ele e falar, ô pai, eu estou precisando disso, disso e disso, como se ele não soubesse. E aqui Jesus nos chama a atenção, para a gente poder perceber que existem duas maneiras de você rezar. Existem dois porquês você reza. E aqui é o cuidado que você precisa ter para não deixar que a sua oração caia nessa tendência, que é até comum, e em muitos lugares, em muitas igrejas, a oração é vista assim. Tem muita gente que reza para poder forçar a Deus a fazer alguma coisa. Então, a oração, ela se torna como que um meio que nós utilizamos para obrigar a Deus a fazer alguma coisa que talvez ele nem quer. A nossa oração se torna como uma macumba. Você se espantaria se eu dissesse que tem muito católico que faz oração macumbeira? Porque o que é a macumba? É eu tentar manipular o mundo espiritual? É eu tentar forçar para que aconteça alguma coisa que não deveria acontecer? Utilizando de meios espirituais. Então, eu quero, eu estou interessado em uma pessoa, e essa pessoa é casada, eu quero separar essa pessoa do marido, para essa pessoa ficar comigo. Então, eu vou forçar no mundo espiritual uma separação, para que eu possa ter condição de ficar com essa pessoa. Isso é macumba, pessoal. A macumba é isso, é você forçar no mundo espiritual alguma coisa para acontecer, só porque você quer que aconteça. Ah, eu quero que isso aconteça. Ah, mas não tem jeito de... Mas eu quero que aconteça. Então, você percebe aí que, por trás de toda macumba, existe um propósito muito arrogante, de querer que a sua vontade se imponha. Mas existe também a oração macumbeira. A oração macumbeira é aquela onde eu chego para Deus, e eu falo, Deus, a minha vontade é essa, e o Senhor vai fazer o que eu quero. Por trás dessa oração macumbeira, Existe uma arrogância de alguém que se sente no direito de dar ordens para Deus. Deus existe para fazer a minha vontade. Deus existe para cumprir os meus desejos. Eu quero isso, Deus vai me dar. E Deus vai me dar, não porque Ele quer, mas Deus vai me dar porque eu estou mandando. Eu dou ordens e Deus cumpre minhas ordens. É daí que vem uma frase, é claro que, assim, nas missas, em geral, a gente não fala isso, mas nos grupos de oração, existem muitas palestras sobre isso, orações onde a pessoa diz assim, Eu determino. Já viu essa expressão? Tem muita gente que faz oração usando assim, Deus, eu determino que haja cura na minha casa. Eu determino que o meu pai largue essa bebida. Eu determino que o meu filho passe no vestibular. Eu determino que a minha filha tire sua carteira de habilitação. Que oração é essa? É uma oração onde você está dizendo, Deus, o Senhor é obrigado a curar meu pai. O Senhor é obrigado a fazer meu filho passar no vestibular. O Senhor é obrigado a dar minha filha carteira de habilitação. E eu fico muito preocupado porque tem pessoas dentro da nossa igreja que rezam com esse pensamento. Eu vou rezar porque se eu rezar, eu vou obrigar a Deus a fazer o que eu quero. E Jesus bateu de frente com isso, dizendo, Querido, Deus não é seu funcionário. Deus não é seu empregado. Deus não é seu capacho para você ficar dando ordens para Ele. Se você quer manipular o mundo espiritual, você não deve ser católico, você deve ir para a macumba. É lá onde as pessoas pensam que a nossa vontade tem que ser feita, ainda que com a ajuda do demônio. Para quem quer ser católico, a conversa é diferente. Para quem quer ser católico, não é você que obriga a Deus a fazer o que você quer. E aí entra no segundo tipo de oração. A primeira oração é aquela onde eu faço, achando que Deus tem a obrigação de atender a minha vontade. Eu quero isso. A segunda oração é aquela que eu faço para que eu me conforme a vontade de Deus. E quando Jesus ensinou o Pai Nosso para os discípulos, o que Jesus queria era mostrar para os discípulos o seguinte, não é a sua vontade, querido. Ah, você quer passar no vestibular, você quer tirar sua carteira de habilitação, você quer que seu pai saia do hospital, mas não é a sua vontade, é a vontade de Deus. E você reza não para mudar a vontade de Deus. Você reza para que a sua vontade possa se adequar à vontade de Deus. Ou você nunca percebeu que no meio do Pai Nosso, a frase que fica no centro do Pai Nosso é essa, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O núcleo do Pai Nosso, a mensagem central do Pai Nosso é Deus, faça a tua vontade. Deus é o Senhor que manda. Deus, a vontade é do Senhor, o querer é do Senhor, é o que o Senhor quiser. Eu estou aqui para pedir ao Senhor que faça a tua vontade, não a minha, na terra e no céu. Então, eu fico com muito medo desses católicos que utilizam a nossa religião como se fosse uma espécie de uma macumbaria, a oração transformada em um instrumento de manipulação espiritual. E tem pessoas que oprimem até o Padre. Esse tempo mesmo, chegou uma dona falando para mim assim, Padre, o negócio é o seguinte, eu tenho uma grande empresa, e essa grande empresa que eu tenho, ela está sendo motivo de um processo que está correndo lá em Belo Horizonte, e se eu ganhar essa ação, eu vou ganhar muito dinheiro, se eu perder essa ação, eu vou perder minha empresa. Então, eu vim pedir o Senhor para rezar para mim, que a audiência é semana que vem. Eu tenho que ganhar essa causa, Padre. Deus, olha essa frase, pessoal, Deus tem que me atender. Como assim Deus tem que me atender? Quem foi que falou para você que você tem condição de dar ordens para Deus? E essa muquicenta dessa mulher ainda virou para mim e falou assim, ó, nós vamos combinar o seguinte, semana que vem, terça-feira, duas horas da tarde, é a minha audiência. Se a minha audiência der errado, Padre, se eu perder esse processo, eu vou achar que foi o Senhor que não rezou direito. Aí fica a impressão de que o Padre é tipo um pai de santo, de que o Padre é um macumbeiro, que mexe os pauzinhos, acende as velas pretas dele, e o Padre consegue convencer a Deus. Convencer a Deus a fazer uma coisa que talvez Deus nem queria. Tipo assim, ó, Padre, o Senhor é chegado de Deus, vai lá, conversa com Ele. Ele não quer me dar essa causa, mas se o Senhor conversar com Ele, Deus vai me dar. Querido, Jesus está dizendo, o Pai sabe o que você precisa antes de pedir. Então, tira de sua cabeça que a oração é para forçar a Deus a fazer as coisas. Não, a oração é para forçar o seu coração a se conformar com a vontade de Deus. E aí nós chegamos à seguinte conclusão, Deus precisa da nossa oração? Claro que não! A sua oração não muda em nada para Deus. Deus não ganha nada com a sua oração, você pode rezar um rosário, dois, três. Ai, Padre, agora eu estou rezando. Olha, essa é a mentalidade que está surgindo agora na quaresma. Eu estou rezando quatro horas da manhã com o Frei Gilson. Todos os dias eu rezo o rosário quatro horas da manhã e eu tenho certeza, Padre, se eu estou levantando quatro horas da manhã para rezar, Deus está vendo o meu sacrifício, Deus vai me atender. Quer dizer, então, que você está fazendo esse sacrifício achando que você vai comprar a bênção de Deus por estar acordando quatro horas da manhã. Quer dizer, então, que você está colocando na sua cabeça que a sua oração vai mover a mão de Deus. Que a sua oração vai manipular os pau, mexer os pauzinhos lá no céu. Querido, pelo amor de Deus, não confunda cristianismo com espiritismo. Não confunda a nossa fé com macumba. Nós não rezamos para manipular Deus. Nós não rezamos para Deus fazer o que a gente quer. Nós rezamos para Deus fazer o que Ele quer. E o que Ele quiser a gente aceita. então, nessa mensagem do Evangelho de hoje, Jesus está falando para você, cuidado com a oração que você faz. Porque a oração de um cristão não é faça a minha vontade. É faça a tua vontade. É a vontade de Deus, querido. Eu ficaria muito mais feliz se ao invés de você falar assim, ô Deus, cura meu pai, você dissesse, Deus, eu amo muito meu pai. Eu queria muito que meu pai saísse do hospital. Eu queria muito, sabe Deus, poder ver o meu pai chegando em casa de novo, dar um abraço nele e ver o meu pai ser curado. Mas eu sei que eu não tenho poder de dar ordens para o Senhor. Então, faça a vontade do Senhor. Se o Senhor quiser que meu pai volta, que ele volte. se o Senhor quiser que o meu pai parta dessa vida, que seja feita a tua vontade. Você está entendendo, querido? Foi isso o que Jesus fez. Quando Jesus estava no Horto das Oliveiras, ele disse assim, pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus estava dizendo, pai, esse sofrimento é muito grande, morrer na cruz é algo muito doloroso, eu vou apanhar demais, eu vou sofrer demais, eu não queria sofrer tanto, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Essa é a nossa oração, querido. Quando você reza querendo manipular a Deus, você está fazendo uma oração pagã, que não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com o Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Que você aprenda, então, já que você vai utilizar o pilar da oração durante a quaresma, que você aprende, a oração não é para forçar Deus a fazer minha vontade, é para me forçar a aceitar a vontade de Deus e que nessa quaresma as nossas orações possam gerar em nós novos propósitos de vida, não de pessoas que rezam querendo que a sua vontade se faça, mas querendo que a vontade de Deus aconteça, seja respeitada, seja amada e seja cumprida sim na terra como no céu.